O IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, é cobrado para cada pessoa que possui alguma propriedade na área urbana. A taxa é cobrada tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Aqui em Montenegro, até 2013, o imposto era cobrado até o dia 10 de abril no pagamento à vista. Porém, neste ano, o prazo foi prorrogado para o dia 30 de abril e os pagamentos parcelados para o dia 10 de maio. O IPTU, normalmente, desde 2013, ele vem sendo cobrado em cota única com desconto até o dia 10 de abril. Este ano, passamos para o dia 30 de abril, para dar mais um fôlego para o contribuinte que no mês de janeiro, fevereiro, próprio março, tem compromisso com IPVA, tem compromisso com escola, material escolar. Então, o município achou por bem, o prefeito achou por bem, passar para o dia 30 de abril, a cota única com desconto. E o parcelado começa no dia 10 de maio. Os pagamentos realizados em parcela única recebem desconto de 12% para o proprietário que não possui dívidas com o município. Já aqueles que estão em débito, o desconto é de 8%. A administração municipal espera que em torno de 40% dos pagamentos sejam realizados à vista. Nós temos desconto, né, pagando à vista. Se pagar à vista dá 12% de desconto, ou seja, é maior, é quase que o dobro do que deu a inflação. Inflação de 2014 é o 6,3%. Então, se computarmos duas vezes 6,3%, dá um pouquinho mais de 12%. Então, é vantagem pagar à vista, que dá 12% de desconto. Os recursos arrecadados são revertidos para o município, assim como, por exemplo, em melhorias nas estradas e no sistema de recolhimento de lixo. Para benefícios da população, calçamento, recolhimento de lixo, melhorias em todo o município. Se arrecada o IPTU, se transforma em benefícios para a população. Os carnês começaram a ser entregues no dia 30 de março e são enviados por correio. O pagamento pode ser efetuado nas agências conveniadas, que são o Banco do Brasil, o Banrisul, a Caixa Econômica Federal e as agências lotéricas.